Fala galera, dando continuidade aqui ao vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um tutorial de combo, o combo de duas cartas do deck, com a Joaninha Debug e com a Codexinete, tá? Eu vou fazer aqui o tutorial com essas duas cartas, que geralmente é a melhor coisa que dá pra fazer, são as duas melhores combinações, mas também dá pra combar se for uma carta que te gera um Coach Talker e a Codexinete, mas a Joaninha Debug é a melhor porque ela te dá um plus, que é buscar um determinado ciberso de nível 3 ou menor, beleza? Vou deixar o mouse mais aqui pro lado. Então, como começa, você vai ativar a Codexinete, vai dar normal da Joaninha Debug e vai dar efeito dela, com ela, vai buscar o Codificar Gerador. Com ela e o Codificar Gerador, vai fazer o Code Talker. E aí agora vai fazer Chain 1 da Codexinete e Chain 2 do Codificar Gerador. É importante fazer nessa ordem, por mais que você fique vulnerável a tomar um School Meister, você protege a Codexinete de uma Ghost Yogi e de uma Ashe, que doiria mais do que perder a interação daqui. Com o Codificar Gerador, que eu geralmente mando, mas isso depende da mão também, é o Arquivador Marinho. E a Codexinete vai buscar o Micro Codificador, já que o Codificar Transmissor é um monstro Dark. E vamos juntar os dois, pra fazer o Transmissor Codificar. E aí vai ser Chain da Codexinete, Chain 1 e Chain 2 do Micro Codificador. O Micro Codificador vai buscar uma Spell Trap Sinete e a Codexinete vai buscar um com o mesmo atributo, no caso vai buscar um Ciberto de Terra. Como a gente já usou o Codificar Gerador, pra Ciberto de Terra, que é legal buscar pra questão de follow-up e de tudo, é o Dotskaper. Não só de follow-up, mas que ele também pode acabar entrando na mesa. E aqui agora buscar uma Spell, e aí tem duas opções de busca. Dá pra buscar ou a Mineração Sinete, ou aqui também, deixa eu pegar a Sinete, ou a Sinete Otimização. No caso, como a ideia nesse combo é passar com a Iblee do outro lado, eu não vou buscar a Sinete Otimização, vou deixar ela de lado aqui. Eu vou buscar a Mineração Sinete. Então, a gente tá com essas duas cartas na mão. Dá efeito do Transcodificar. Trazer o Code Talker. E, no momento que o Code Talker é invocado, vou dar o efeito do Arquivador Marinho, pra ele entrar em campo. Vou dar a Mineração Sinete, mandando o Dotskaper, e buscando quem vai gerar o lock mesmo, e travar tudo, que é a Iblee. Aí sim, beleza, com a Iblee na mão, faz o efeito do Dotskaper, o Dotskaper entra. Vou deixar ele aqui. Denação do cemitério, Iblee na mão. Aí agora, faz o invertido. Vai ficar chain 1 do invertido, chain 2 da Codec Sinete. Vamos buscar um de luz aqui. E aí, né, tem as opções, tem o conversor ciberso, tem o dispositivo ciberso, e a serpente da proibição. Considerando que são só duas cartas na mão, melhor deixar esses dois dentro do deck, e ficar com o conversor ciberso. E aí que pelo invertido, a Iblee entra. Importante colocar a Iblee o quanto antes, claro que aqui eu já poderia ter tomado a Iblee. Mas é melhor já fazer a jogada com a Iblee logo, e pôr ela no campo logo. Colocar no Mago do Esguicho. Aí vai dar efeito da Iblee. E ela vai pro campo do adversário. E aí agora, já não dá mais pra tomar nem Permanis, nem Nibiru e nem Gama. Dá efeito do Mago do Esguicho. E aí tanto faz, quem o Mago do Esguicho trouxer, eu vou trazer o microcodificador. E com os dois aqui, fazer o escodificar. E aí dá pra dar a T1 do escodificado, T2 da Codex Net, e o escodificado vai bloquear uma zona. Mas isso nesse combo não é tão relevante, porque a zona só fica bloqueada enquanto ele tá em campo, e ele não vai estar em campo, mas enfim, não tem por que não declarar o efeito, até porque o oponente não sabe que você vai tirar o escodificar logo de campo, então é bom declarar o efeito. E aí não importa a zona bloqueada, eu busquei aqui o Paralelo Exceed. Com esses dois agora, vou fazer aqui o Shooting Code, dá efeito da Codex Net de novo, pra buscar o Scriptron. E pra poder continuar o combo, dá efeito do Scriptron, vou banir aqui o Code Talker, porque eu não vou mais precisar dele nesse turno, e pode ser bom ter ele no Extra, pra eu poder trigar os meus codificar gerador e microcodificar numa volta, se precisar, se tiver dado alguma coisa errada. Vou invocar aqui o Scriptron, e com o Scriptron e o ExCode, fazer aqui o Firewall. E aí, quando eu dar efeito do Scriptron, ele vai escolher uma carta minha banida e voltar pro deck, se fosse o arquivo do Marinho, ele ia voltar pro Main Deck, e como é o Code Talker, ele vai voltar pro Extra. Deixar aqui pra ficar, pra acertar a visualização. Aliás, né, seria Chain 1 do Scriptron e Chain 2 do Parallel of Seed, pra ele entrar na zona do Firewall. Aí, efeito do Parallel of Seed, vou trazer outro dele. E, com um Parallel of Seed, fazer aqui um Lince. Dando o efeito do Lince em Chain 1. Normalmente, poderia dar o efeito Parallel de Chain 2, pra colocar o conversor no campo, mas ele já tem essa condição, então não precisa dar o efeito dele de invocar. E aí, com a Lince, eu vou buscar o campo do Salomon Great. Daí, eu vou fazer o especial do conversor Ciberso. O conversor Ciberso já vai virar a matéria pro Talkback Lancer. O Talkback Lancer vai dar efeito tributando o Lincegueira e dando o alvo no Transcode. E o outro, Parallel of Seed, vai virar o último Lince aqui, fechando a mesa de U com o Extra Link. E aí, final ativa, aqui o Salomon Grande Santuário. Então, com duas cartas, o que é que tem aqui? Tem um lock de invocação especial, porque ele só pode fazer invocação especial de Link pelo efeito da Ibelin, mas como eu tô Extra Linkado e não tem nenhuma seta apontando pra ele, eu não deixei nenhuma seta apontando pro adversário, ele não pode fazer invocação Link. Então, ele não pode fazer nenhuma invocação especial. Agora, por que é importante rodar o campo do Salomon Grande? Por causa do efeito secreto do campo, que nenhum jogador de Salomon Grande usa, ele é extremamente situacional, mas que é o único motivo por ele estar aqui nesse deck, que é que no cálculo de dano, se um monstro, se um monstro meu batalhar, eu posso pagar mil de vida, escolher o monstro Link que eu controlo, se isso acontecer, eu zero ataque dele e ganho o ataque dele na minha vida. Por que que esse efeito é importante? Porque como é que o oponente normalmente lida com essa mesa? Ou ele dá tributo sum em cima da Ible, que já aconteceu em algumas partidas comigo e foi muito engraçado até, mas o que normalmente se faz é passar a Ible pra ataque, né? Que no caso, eu coloquei ela assim, virada assim, desse jeito, pra simbolizar que ela tá no campo do oponente em modo de defesa, porque ela vai pelo efeito dela em modo de defesa, é passar ela pra ataque e suicidar ela em um dos monstros, né? Suicidar aqui no Lince, por exemplo, que é o que tem menos ataque, o oponente tomar menos dano. Mas aí dando o efeito do Salaman Grande Santuário, no final eu vou estar perdendo 500 de vida, né? Vou estar perdendo, que vão ser menos mil e mais 500, mais a 500 de vida pra manter esse lock, porque no momento em que os dois monstros tem zero de ataque e eles se conflitam, nenhum deles morre. É uma regra do jogo que se dois monstros com zero de ataque se batem, nenhum deles morre. Então é assim que fica o lock. E claro, além do lock, também tem o efeito do Firewall aqui, de poder dar bounce no turno do oponente. Aliás, de poder dar bounce em qualquer momento, um efeito rápido, mas tanto em cartas minhas quanto em cartas do oponente. Então o que eu geralmente faço é fazer um pra um. É voltar uma carta do cemitério dele ou do campo dele pra mão e voltar uma carta do meu cemitério pra minha mão pra eu ter mais recurso. Então eu poderia voltar aqui, por exemplo, com o efeito dele, voltar um microcodificador. microcodificador. E se ele invocar alguma coisa que eu acho que vai ser problemático e tal, eu volto esse monstro dele. Algum anormal summon que ele deu e que eu acho que vai ser ameaçador, eu posso voltar. Então, é basicamente isso. E eu teria um microcodificador com aquele codital que voltou pro extra, eu consigo buscar uma spell e isso pode ser útil, né? Enfim, esse é um combo que é o combo pra fazer extra link com essas duas cartas. Mas normalmente, se não for a joaninha debug é qualquer outro monstro de ciberse e aí vai mudar só alguns passos, mas se você tem esse começo você normalmente chega aqui nessa mesa. Agora, o que dá pra fazer também é a jogada alternativa com o Trigate. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês vou fazer com a mesma combinação de mão inicial a joaninha e a codex net. Então, o começo é o mesmo, vou ativar a codex net, vou dar normal da joaninha. Aqui eu vou dar os passos pra montar a mesa, mas é o mesmo raciocínio. Vou tirar as cartas daqui e esse momento só vai mudar no meio do combo. e tem a opção de deixar a hibri do outro lado ou não. A joaninha que busca o codificar gerador, é o codex net que busca o microcoder e o codificar gerador que manda o arquivador varinho. mas nesse caso não é necessário buscar a generação cinética do efeito do microcoder. É uma opção porque dá pra fazer a jogada com o Trigate. Deixando a hibri do outro lado. Não é tão forte porque aí o cara pode dar normal sumo, fazer link e tirar a hibri. Então, é mais pensando pra pra deck mais controle, que é mais em cima de trap. Então, nesse caso, ao invés de buscar a mineração cinética, eu vou buscar a silent conflict pra ser uma interação mais forte. E manter a mesma coisa aqui com a codex net de buscar o dotscape. Então, as mesmas jogadas de antes, a diferença é que aqui, ao invés de estar com a mineração e o dotscape, está com a conflict e o dotscape. Aí, efeito do transcodificar, vem o code talk. Aqui, vem o arquivador marinho. Esses dois aqui. Fazer o invertido. Tem um invertido, tem dois codex net. buscando o conversor ciberso. Agora, é mais importante do que antes buscar o conversor ciberso, porque quem vai ser invocado pelo efeito invertido aqui, vai ser o dotscape. E aí, eu vou fazer a invocação do conversor ciberso, pela própria condição dele. Com os dois, vou fazer o mago esguicho. O dotscape vai dar efeito no cemitério. Vai entrar. E vai ter o efeito do mago do esguicho, trazendo qualquer um, trazer aqui o microcoder. Com os dois aqui, fazer um escodificar. E aí, vou buscar o paralelo exid. O escodificar. E aí, nesse momento, pode-se manter o escodificar em campo ou não. No caso, como eu pretendo manter o escodificar, vou deixar a zona embaixo da Extra Monster Zone bloqueada. Da outra Extra Monster Zone, sem ser que o Transcord Talker está. Por quê? Porque essa zona aqui não vai gerar nenhuma seta para ele no final do combo. Mas ele vai ter a outra. E assim, tudo bem que essa é uma play mais pensada para você já estiver enfrentando deck controle. Mas, eu gosto sempre de deixar essa zona de trás baixada, porque isso atrapalha muitos decks como, por exemplo, o Cruzádia. E aí, o Cruzádia tem que dar um jeito de lidar primeiro com o escodificar, que é um monstro não tão relevante no campo, do que com os outros. Então, pensando nessa situação, escolher essa zona que ficaria em frente a esta amortizadora à esquerda é de certa forma mais estratégica. Mas, enfim, com os dois aqui agora, vai entrar para o Trigate e aí, vou dar efeito do Paralel Exceed. O Paralel Exceed vai ativar o campo, trazendo o outro dele do deck. E aqui, nesse momento, se tivesse a Ibley na mão ou tivesse algum outro monstro, daria para tirar o escodificar de campo. Mas, como não é o caso, como eu estou fazendo a jogada só com duas cartas, eu vou considerar que não tem outro monstro na mão e vou fazer essa play que é usar esse Paralel Exceed para fazer o Lince. Vou dar o efeito do Lince só para limar o deck porque para essa mesa ou campo não é importante, é só para eu acabar não dando draw do campo ou tirar um brick do deck. com esse Lince e com esse Transcode com o Transcode fazer o Avra e o Paralel que ficou em campo vira uma Lince. Dessa forma, eu termino com a mesa que o Trigate está protegido de destruição por efeito, ele está negando e está banindo e tem um Avra para proteger ele de morrer por batalha. E ainda uma Counter Trap para interagir com o oponente setado e uma carta na mão a mais que pode ser descarte de Mineração Cinete ou sei lá, uma carta só para ficar na mão mesmo. Eu acho que no final ia ser a única vantagem dela na situação é ser descarte para Silent Mine. Mas enfim, essa é uma mesa alternativa que o deck passa e também daria para fazer diferente ao invés de buscar a cena de Conflict daria para buscar a Optimization e e aí tendo um outro monstro na mão ao invés de buscar o Conversor Ciberso daria para buscar daria para buscar o Dispositivo Ciberso e aí ao invés de ter a Conflict a Conflict ia ficar de lado ia fazer a Optimization para dar a normal do Dispositivo Ciberso o Dispositivo Ciberso trazer alguém e aí ele acabar virando um Firewall aqui ou virando o Lingurible né, enfim. Tem aí diversas possibilidades do que que essa mesa poderia ter virado. Mas normalmente é isso. enfim, eu espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial de combo vale ressaltar que sabendo mais ou menos o começo e o meio do caminho o final pode ser o que você achar melhor. Eu mostrei aqui duas opções de mesas finais de combo mas é claro que se tiver mais carta na mão se tiver com Extender e tudo dá sim para para fazer mais coisas e experimentar com outros monstros enfim, isso são opções de coisas que eu geralmente faço mas o deck pode fazer até mais. Ok? Então muito obrigado aí pela atenção de vocês e valeu!